1ª queda, foi logo para começar a ver o dia, depois de 3 barzinhos, estou sendo de trabalho, o motor nada. 1ª queda, sempre aqui é de X, Rock and Roll 2018, caralho, uma boa picada, é uma boa picada. E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Olha a minha filha Olha a saldinha que tem Estão se nos pode deixar embalar Que a lhe embala que é fulido! 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 Que a lhe embala que é fulido!